Música Alô amigos, estamos começando aqui no Box 21 com as imagens do Roberto Aguiar, eu já falo no início para não ter problema, vídeo Agape, já está botando aí as imagens do Bob Aguiar, o meu designator driver. Estamos começando mais um programa Ponto Net aqui na casa que tem o melhor happy hour da cidade, o happy hour do Fernando Brandão, Carlos Van Cozeres, número 304. Nosso convidado de hoje é o advogado Rafael Politano, especialista em direito militar, mas o escritório dele, Boldrini Politano Advogados, trabalha noutros ramos do direito, mas também está voltado e focado nessa área do direito militar. O doutor Rafael foi militar e vai nos falar hoje sobre um tema que volta e meia está nos noticiários dos jornais. No Brasil e no mundo, quem já não assistiu algum programa de televisão ou não assistiu algum filme hollywoodiano tratando sobre o bullying nas forças armadas. Filmes pesados norte-americanos tratam disso aí, treinamento das forças especiais norte-americanas. Aqui no Brasil nós temos o bullying militar que aparece bem forte no tropa de elite. Aqui no Brasil nós temos casos correndo na justiça militar, no exército, marinha e aeronáutica, que se defrontam com esse problema, que é um excesso que não é uma questão da força armada, mas são as pessoas que estão lá que deturpam, de alguma maneira, o comportamento e a tradição das armas. Exagerando o que acontece também no bullying nas escolas. No final de ano a gente vê aqueles absurdos em algumas escolas, em todo o Brasil e no mundo, o que leva determinadas pessoas a cometer até mesmo o suicídio, né, doutor Rafael, que é muito comum. Mas vamos primeiro conceituar, então, para quem está nos assistindo, o que já é considerado bullying nas forças armadas. Então, Ricardo, antes de mais nada, é um prazer estar aqui contigo. O bullying, ele é um... a expressão bullying, ela surgiu, ela é recente, mas o fato em si, a estrutura do que ocorre já é antigo, não só nas forças armadas, nas escolas, em algumas instituições. O bullying é aquela situação em que há uma perseguição demasiada para um determinado indivíduo, há um foco negativo no determinado indivíduo, em que o grupo onde ele está inserido acaba transformando ele num motivo de chacota, um motivo de desmerecimento. Inicia-se muitas vezes como brincadeirinhas, ele vai sendo desprestigiado, desmerecido, daqui a pouco ele já começa a ganhar um apelido, começa a ganhar um tapa, daqui a pouco aquele tapa a gente transforma num denominado pacote, onde um grupo maior já participa. Então, isso acaba... aí, desse momento em diante, quando isso começa a se repetir de uma forma rotineira na vida daquele cidadão que sofre essa ação, aí a gente já pode considerar como um bullying. O bullying não seria um evento único, isolado, porque qualquer um pode ser sujeito numa brincadeira que se excedeu e virou um problema. Mas quando aquilo, o grupo onde ele está inserido, Ricardo, começa a virar uma rotina, onde a todo momento ele é o alvo de chacota, o alvo de deboche, o alvo de desmerecimento, aí é um problema. E, Ricardo, explicando um pouquinho sobre o bullying nas Forças Armadas, eu quero deixar bem claro, as Forças Armadas talvez sejam as instituições mais preocupadas em evitar que isso ocorra. Não é o bullying das Forças Armadas, é o bullying nas Forças Armadas. Eu acho que acontece muito também por conta de uma geração que levou na brincadeira, esse negócio do bullying, levou para dentro das Forças Armadas esse comportamento. Então, Ricardo, as Forças Armadas fazem de tudo para evitar que esse tipo de comportamento ocorra lá dentro. Eu tive a oportunidade de ser militar durante sete anos e haviam orientações expressas do comando, vindas do escalão superior, sobre a forma como nós deveríamos tratar, conduzir, com os novos militares, aquele militar que estava se destacando negativamente, o que tem que ser feito para não ocorrer um desmerecimento em que o grupo começa a isolar e tratar diferente, porque isso sim pode levar realmente a situações mais esdrúxulas. Por exemplo, um militar que está sendo constantemente vítima de uma perseguição do grupo, porque ele não tem a capacidade que o grupo tem, porque ele tem um porte físico diferenciado, ele tem uma situação, um jeito diferenciado, ele começa a ser desmerecido, destratado, xingado, agredido, e os reflexos são dentro da própria força. Ele acaba, muitas vezes, desertando. Então, abandona mesmo, deixa de estar lá dentro, comete um crime militar, porque não aguenta mais o que está acontecendo e vai embora. Em alguns casos mais profundos, um eventual suicídio. Ou, quando não ocorre dentro do próprio trote, um homicídio. Tivemos um caso, há uns anos atrás, em que, numa brincadeira, durante uma festividade dentro de uma unidade militar, a vítima do bullying foi colocada dentro de uma caixa d'água e fecharam o tampão da caixa d'água. Só que os militares que fizeram essa brincadeira esqueceram que a caixa d'água, em determinado momento, ia encher. E deixaram o menino lá dentro. A caixa d'água encheu e ele morreu. Então, vejam o absurdo que uma atitude inconsequente por parte daquele grupo pode gerar. E, quando eu falo que as Forças Armadas fazem de um tudo, fazem porque elas buscam reprimir esse tipo de conduta. E eu elogio muito essa conduta das Forças Armadas, dos comandos, dos oficiais, os sargentos, os praças, que são atentos para que esse tipo de situação não ocorra. E vão mais, Ricardo. O grupo acaba fazendo isso, não por falta de orientação. Muito pelo contrário. Sabem da orientação, fazem as escondidas, de uma forma não visível ao escalão superior. E, muitas vezes, o comando não sabe que isso está acontecendo com um determinado subordinado. Vai saber quando estoura o problema. É igual uma escola. Aquela criança, ninguém se deu conta que ela está mais quieta, ninguém se deu conta que ela deixou de participar das atividades com o grupo. E aí, pequenos detalhes acabam não sendo percebidos e, quando vê, estoura o problema. A criança deixa de ir à aula, não quer mais ir, falta, roda. E no quartel é muito semelhante. Nós temos casos lá no escritório, Ricardo, de agressões sofridas por vítimas desses atos do grupo. Agressões graves. Eu tenho uma foto de um militar de uma unidade aqui da região que as costas dele estão todas marcadas das mantas e cobertores que agrediam ele durante a brincadeira. Um outro era desmerecido dentro de uma outra unidade e ele era tratado como expressões chulas quanto à opção sexual do militar, que era recruta, era o primeiro ano dele. Mas ele nem tinha uma opção sexual diferenciada dos outros. Ele apenas era, tinha os três jeitos diferentes. E passou dentro do próprio grupo, dos próprios recrutas do primeiro ano, a ser destratados e merecidos. Aquilo gerou uma deserção. Ele respondeu a um processo. Tivemos a oportunidade de fazer a defesa dele naquele caso. Explicar ao conselho que muito bem entendeu o caso específico e o absolveu da deserção, trazendo justiça àquele caso. E esse rapaz, quando retornou para a unidade em determinado tempo, quase seis meses depois disso, ele retornou, ele já tinha dado baixa, tinha sido licenciado, foi entrar no corpo da guarda do quartel e haviam quatro, cinco militares daquele grupamento dele de serviço e fizeram uma nova sacanagem com ele na entrada, dizendo que ele havia destratado os militares do corpo da guarda, prenderam ele por um crime de desacato. Esse garoto foi responder a um novo processo por desacato e, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de fazer a defesa dele e trazer à tona, demonstrar para o Conselho de Justiça o que estava acontecendo. Olha, esse rapaz era destratado diariamente e tivemos, mais uma vez, a oportunidade de absolvê-lo de um crime que ele não havia cometido. Então, vejam que a mente humana tem possibilidade de fazer muita maldade. Firmo de novo, Ricardo, as Forças Armadas são um exemplo na forma como conduzem esse processo para que ele não ocorra. Exemplo, eu tive a experiência visual, pessoal, quando militar e agora atuando no direito militar, protegendo o direito dos militares e buscando os seus direitos, vendo também como é quando esse tipo de coisa acontece. Se acontece, o comandante atua imediatamente, manda instaurar procedimento, pune quando tem que punir, aplica punições pesadas, quando não é exclusão, bem da disciplina daquele grupo que está tomando aquelas atitudes. Eu diria até que as Forças Armadas talvez sejam um modelo de como outras instituições têm que atuar para que esse tipo de coisa não ocorra. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos conversando com o doutor Rafael Politano sobre direito militar e especialmente essas questões que envolvem o bullying, que também é uma espécie de assédio moral que a pessoa sofre nos quartéis em todo o país e, por que não dizer, em todo o mundo. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. A doutora Rafael, falamos sobre bullying e um trabalho da Boldrine Politano Advogados, que vocês trabalham nessa área do bullying, mas vocês trabalham em outras áreas do direito militar. Vamos falar um pouquinho disso, porque tem muito militar... Por exemplo, falar sobre a reforma. Então, Ricardo, o nosso escritório tem esse braço específico do direito militar, onde nós atuamos na defesa dos interesses dos militares em questão de resguardo dos seus direitos. Por exemplo, um militar que esteja cumprindo ou o seu serviço militar obrigatório, ou já está lá há algum tempo como soldado engajado e venha sofrer um acidente dentro da instituição que lhe gera uma lesão definitiva, por exemplo. Esse militar tem alguns direitos que, dependendo do caso médico dele, ele vai ter um direito a um instituto denominado reforma militar, que é uma espécie de aposentadoria por conta da invalidez gerada dentro da instituição. Nós não podemos esquecer que o Exército, as Forças Armadas em si, são instituições de treinamento, de preparo, de atividade física, de desgaste. E é natural que nessa atividade ocorram acidentes, ainda que não pretendidos pela administração militar, ainda que não desejados, mas é natural que ocorra que um percentual sofra esse tipo de problema, vai fazer uma instrução de embarque e desembarque em movimento de uma viatura, que é uma preparação para combate, cai, rebenta o joelho. Aquele militar tem um direito a ser resguardado pela instituição. O que nós temos observado é que, muitas vezes, esses direitos, em alguns casos específicos, não são respeitados. Eles são licenciados como se apto fosse. Então, muitas vezes, é atestado uma capacidade física que não é a real daquele cidadão. E o nosso trabalho dentro da Boldrina Hipolitano, no direito militar, é específico para isso. vamos buscar o direito daquele militar de ser reintegrado, de ser mantenido em sua remuneração, de ser garantido em seu tratamento médico, até que ele fique apto ou até que ele tenha que ficar assim para o resto da vida, mas com uma condição financeira condizente, já que entrou apto ao Exército. Temos também dentro da Boldrina Hipolitano, além dos institutos de reforma, que ocorrem em vários casos, Ricardo. Hoje, a gente tem assistido a um número muito grande de problemas psiquiátricos, de doenças como transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia paranoide, doenças que, até então, eram um pouquinho distantes da nossa realidade. E o militar que está no Exército, nas Forças Armadas, ele está naquele período que a doença costuma eclodir. dos 18 aos 25 anos são as características da eclosão dessas doenças psiquiátricas. E com a pressão, com a estrutura de treinamento, muitas vezes aquilo é um reforçador para que ecloda aquela doença psiquiátrica. Esse militar também vai ter um direito a uma reforma, a uma manutenção de um tratamento médico, remuneração financeira, enfim. Cada caso é um caso, mas a jurisprudência, ou seja, os tribunais brasileiros têm entendido isso, têm analisado que há que se ter uma especial atenção para isso. E a Baldrini Politano presta esse serviço com um bom conhecimento, com uma boa estrutura de entendimento. A cada caso, analisar se aquele caso merece um ajuizamento de uma demanda judicial, se merece, talvez, uma conduta administrativa ser analisada, ou se é o caso de não fazer nada porque não há um direito a ser resguardado naquele caso. Então, a gente tem um filtro em cima disso, numa entrevista com o militar, analisando a situação médica, analisando a documentação, e a gente tenta levar ao judiciário aqueles casos que são realmente necessários, aqueles casos que são realmente de direito puro daquele militar que não teve seu direito eventualmente resguardado. Temos também um braço dentro do direito militar, do direito penal, onde fazemos a defesa específica de militares ou civis que cometeram crimes militares. Esses crimes são tratados de forma diferente, são julgados de forma diferente, há um rito processual diferente, e nosso escritório tem essa capacidade, esse conhecimento, essa técnica para absorver as defesas em casos de crimes militares, porque é uma legislação totalmente diferente. Onde é que eles são julgados, doutor? Então, o julgamento é interessante, quem assistiu aquele filme Questão de Honra, com Tom Cruise, Damien Moore, aquele filme é um filme emblemático, da forma como tem um bullying, inclusive, no filme, o filme começa com um problema de bullying e encerra com um julgamento em crime militar. A justiça militar tem uma estrutura muito semelhante, o Conselho de Justiça é composto de um juiz federal, que é denominado de juiz auditor, e quatro oficiais que fazem o julgamento e o acompanhamento e a estrutura... Juiz e um juiz togado. Juiz togado, um juiz concursado, civil, e ele é o conhecedor do direito, e é reforçado por quatro oficiais que também fazem, numa votação de um a um, o julgamento dos casos de crimes militares. Na Justiça Estadual é a mesma estrutura, mas o juiz é denominado juiz de direito, não é chamado juiz auditor. Também há um conselho formado pelos oficiais da Brigada Militar ou da Polícia Militar dos Estados. O direito penal do Estado evoluiu um pouquinho mais. Hoje, os crimes militares, Ricardo, do militar contra civil em ato de serviço, por exemplo, em alguns casos, eles são julgados tão somente pelo juiz, não há um julgamento pelo conselho, com o receio do corporativismo, que eu digo bem tranquilamente, não há, pelo menos nas Forças Armadas, há sim, muitas vezes, um julgamento mais criterioso, eu diria até que mais dificultoso para aquele militar que está respondendo ao processo na Justiça Militar. porque o militar, a tendência é olhar aquele cidadão e dizer esse cara é culpado. Esse cara está sentado aqui, ele é culpado. E aí o nosso trabalho é em demonstrar que, muitas vezes, aquele militar que está ali respondendo àquele caso, não é culpado. Ou que se ele é, talvez não na pena que desejam que ele tenha a cumprir. Talvez uma pena mais adequada. Então, o nosso trabalho é esse, Ricardo. É um trabalho bem específico, focado no direito militar, com profissionais que tiveram a oportunidade de servir as Forças Armadas. Isso nos traz um ganho, nos traz um conhecimento de conteúdo. Então, o que é dito, o que é feito, o que é escrito, é com conhecimento dos dois lados. E sempre tentando agir com a maior lealdade processual possível. Esse é um diferencial do nosso escritório também. Nós tentamos agir com a maior lealdade processual para que a coisa ocorra da forma mais justa e correta possível dentro de um processo. Doutor Rafael, e aposentados e pensionistas do Exército? Tem bastante. Tem bastante. Tem as pensionistas, que são as esposas de militares falecidos. Tem os aposentados, especificamente, que são os chamados militares da reserva. Bastante. Esses militares ficam vinculados a uma sessão chamada de Sessão de Nativos e Pensionistas. O CIP. A CIP, né? O CIP 3, o CIP 3, aqui, né? Em outras regiões, são outra numeração. Bastante coisa a ser cuidada, atenta. Alguns direitos que devem ser bastante visualizados. A CIP aqui em Porto Alegre, ela tem feito um trabalho bem sério. Dificilmente há erros com relação às decisões que ela toma. O que é muito bom, porque há um pessoal bem preparado. Às vezes acontece, às vezes acontece. E aí o nosso trabalho também é na atuação desses direitos, né? Dos militares da reserva, dos militares... Tivemos um caso aí bem esdrúxulo de um coronel que era portador de uma doença, um mal de Parkinson. E ele foi passar por uma junta. Ele recebia um adicional no seu soldo chamado auxílio em validez. E esse coronel foi passar por uma junta para verificar se ele ainda era portador do mal de Parkinson. Ele entrou desacompanhado no gabinete do médico. O médico atestou que ele estava bem. E aí foi cancelado o auxílio em validez dele, porque foi atestado que curou o mal de Parkinson. O que é um absurdo, porque é uma doença incurável, crônica, degenerativa. Nós tivemos que fazer uma ação judicial, restituímos o auxílio em validez dele. Ele recebeu posteriormente os valores atrasados. Foi um caso bem interessante. Acho que até mais por descuido do médico que analisou o caso dele, do que um dolo para prejudicá-lo. Acho que foi um descuido grave, mas foi um descuido. E temos vários casos, câncer, outros casos que às vezes retiram direitos daqueles militares que estão lá na sua reserva remunerada. Bom, doutor, e uma coisa, uma crítica que eu vou fazer ao governo aqui, e não é só a questão dos militares. Tem outras áreas da administração civil federal que faz três, quatro anos que não tem aumento. A correção salarial, como todo o civil tem, como toda pessoa tem, não tem aumento. E agora, mais uma vez, vai, eu acho, para o quarto ano que as Forças Armadas não recebem um pila de aumento. E como é que está essa situação, Rafael? Os comandantes militares, eu tenho acompanhado isso já há alguns anos, os comandantes militares têm uma boa preocupação, uma grande preocupação com a família militar. Porque, aliás, eu vou dizer o seguinte, não é só para o aposentado e pensionista. Eu acho que o importante é que as Forças Armadas estão perdendo pilotos, engenheiros, médicos, arquitetos para o mercado. Pessoas que foram formadas para pilotar um jato de caça e hoje estão pilotando um Boeing. É, quer ver, Ricardo? Eu vou te mostrar uma situação bem clara nisso. Nós estamos agora montando uma outra empresa, uma empresa de recursos humanos, que objetiva, acima de tudo, recolocar os militares temporários no mercado de trabalho. É um trabalho bem específico, uma empresa bem específica, que vai visar auxiliar essa transição do tempo de caserna para a vida civil. Porque nós entendemos que a preparação que as Forças Armadas dão é uma preparação de excelência, que qualquer empresa que preparar esse militar na sua questão técnica vai ter um excelente funcionário. Visualizando isso, olha o problema que nós temos por conta dessa dificuldade de remuneração. Um motorista, que tem a categoria D, hoje na rua, nas empresas de ônibus, ele ganha em torno de 4, 5 mil reais. E lá no Exército, infelizmente, ele como soldado, ele está ganhando entre 1.000 e 1.200. O cara que guia o quê? Um ônibus, um caminhão, um veículo blindado, um tanque. Esse militar qualificado para transportar aqueles veículos, infelizmente, tem uma remuneração baixíssima, comparado com o que o mercado hoje oferece. Então, as Forças Armadas estão enfrentando uma dificuldade nos seus quadros, que quando esse militar recebe essa preparação técnica, as empresas na rua estão chamando um triplo, quatro vezes mais. O que está acontecendo na FAB. O que está acontecendo na FAB. Porque hoje, por exemplo, um tenente, um tenente aviador, deve receber em torno de, talvez, 6 mil reais, talvez. Quanto ganha um piloto? Numa empresa civil. No mínimo, né, Ricardo? No mínimo. E viaja todo mundo. E viaja todo mundo. E uma vida civil. E uma vida civil. Então, nós temos efetivamente que atentar um pouco mais para a remuneração, sim, dos militares. Eles são merecedores, são dedicados exclusivamente àquilo que prestam. Tem emprestado o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, tem emprestado para a nação um serviço de excelência. Nós podemos ver isso nas missões de paz que elas estão cumprindo. Serviço de excelência diferenciado. E é importante, sim, que o governo dê atenção para esse grupo de profissionais dedicados que ele tem no nosso Estado. E aqueles que são contrários a Exército, Marinha, Aeronáutica, vamos tirar a Marinha dos nossos oceanos e ver o que acontece em 15 dias, o que os japoneses fazem com as nossas baleias, com os nossos peixes no litoral. Vamos tirar os militares da fronteira norte, da calha norte do país, e ver o que acontece com os nossos vizinhos lá, que já entram na região amazônica, com a maior tranquilidade. Vamos acabar com a Força Aérea Brasileira, para que a Força Aérea, né? E vamos ver o que acontece, né? O tráfico de drogas vai ficar uma beleza, né? Não é? Mais ou menos isso. Vai adorar. Vai adorar. Para ser bem claro, Ricardo, óbvio que a administração militar possui defeitos. Óbvio, mas a intenção dela é acertar. E o nosso trabalho lá na Boudrini Politano, quando há esses defeitos, é buscar judicializar para que aquele defeito seja corrigido, porque administrativamente não teve a correção, e judicialmente a gente consegue reparar aquele dano cometido pela instituição. Mas é sério, as instituições armadas são muito sérias aqui no nosso país. Doutor Rafael Politano, o telefone de contato da Boudrini Politano Advogado? Então, nós temos o 51 DDD, telefone 3061-8993, temos o celular funcional 8417-8749, meu e-mail particular também posso dar aqui, é rafaelpolitano, arroba hotmail.com, e um outro e-mail também é rafael, arroba, boldrinipolitano.com. E o Bob Guerra botando tudo aí, mais o www.boldrinipolitano.com.br boldrinipolitano.com.br Obrigado doutor, esse é o ponto? Ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana, e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 5133 25 51 21.